Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que não sejam boas novas, muito bom ter essa companhia e mais um boas novas no ar Eu já quero ir correndo para a nossa central de semeadores para saber das novidades E lembrando que hoje teremos um programa sensacional com muita música, você precisa ficar ligado no próximo bloco também Que eu quero apresentar se você já não conhece, uma cantora, uma mulher de Deus muito especial E vai ser um bate-papo muito interessante, mas antes Ronaldo, você está aí na central de semeadores Quais são as novidades dos nossos semeadores, acho que as novas localidades que temos alcançado em TV aberta, TV a cabo Muita gente está descobrindo também a rede Boas Novas e claro, entrando em contato com você Isso mesmo André, por exemplo, o José Mariano, ele é de Sergipe, ali do nosso querido Nordeste E ele assiste a Boas Novas pela internet, ele conheceu a Boas Novas pela internet E eu já passei as informações para ele, de outras formas também que ele pode assistir a gente ali no Nordeste Especificamente em Sergipe, através das parcerias que temos feitos aí, graças a Deus E assim como o irmão José Mar, que é de Barra dos Coqueiros, interior do Sergipe Que também está assistindo a Boas Novas, inclusive o José Mar também é semeador, certo? Então, graças a Deus, por Deus abrir essas portas E através de muitos amigos a gente poder também chegar de outras formas em muitos lugares no nosso querido Brasil Lembrando que também através da Oi TV, o canal 210, também estamos aí com essa parceria Que está possibilitando a Boas Novas alcançar ainda mais lugares Então, continua esse grande desafio dos semeadores se juntarem cada vez mais com a gente Orando, contribuindo, divulgando a Boas Novas para continuarmos alcançando muitas vidas, né? E a gente está aqui, André, não somente durante o programa Boas Novas no ar Mais 24 horas, aguardando o telefonema do pessoal, um zap, um e-mail Para poder esse grande exército que já anuncia a Boas Novas, né? Aumentar cada vez mais e a Boas Novas continuar alcançando muitas vidas para o Senhor, tá certo? Então, fica o desafio para o pessoal aí, vem semear Vem semear, mas deixa eu deixar um desafio Eu quero deixar um desafio para todo mundo que está assistindo Olha que bonito, de Barra do Coqueiro Barra do Coqueiro, isso Sabe, são cidades que a gente talvez nunca ouviu falar, nunca visitaria E eu acho que quem semeia na Rede Boas Novas Está alcançando vidas de pessoas que a gente nem sabe Talvez só na eternidade a gente vai entender a extensão daquilo que Deus fez Através das contribuições e do mover missionário Através de pessoas que Deus levanta Por que eu quero fazer um desafio? Nós estamos em pleno processo de digitalização da rede É o que todo mundo tem falado, todas as redes de televisão estão falando isso É muito caro equipamento digital, né? Você não troca apenas a maneira de transmissão, mas antena, cabos e tudo mais E sustentar isso é um outro desafio Por exemplo, só no Rio de Janeiro, para você cobrir toda a região Embora a gente já tenha falado aqui, canal 5.1 no Rio de Janeiro Está do lado da Globo, que é canal 4, está muito bem posicionado Só que é necessário colocar três transmissores no Rio para você pegar o sinal Assim, com qualidade completa, por causa da topografia do Rio Quem conhece aqui, tem muitos morros, muitos montes Então, há interferências e a gente precisa de três Nós temos apenas um Estamos, claro, comemorando A gente gosta porque a gente entende que temos que comemorar as vitórias parciais Então, Deus já nos deu um transmissão digital Amém, glória a Deus Precisamos de outros dois para cobrir o Rio de Janeiro Então, eu quero que, se Deus colocar no seu coração Você tenha conhecido a Rede Boas Novas agora Está gostando e, principalmente, quem está sendo alcançado pelo canal 5.1 Digital No Rio de Janeiro e quer nos ajudar a estender essa cobertura aqui Na Cidade Maravilhosa Nós precisamos, sim, da sua contribuição Pegue o seu telefone, ligue agora Anote as contas bancárias Dê uma oferta Faça algo que Deus colocou no seu coração Porque estamos precisando demais Fazer algo grande aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Essa é a dica e o desafio que eu quero deixar para você E já falando também do que é Boas Novas Ela entrega, de alguma maneira, de gratidão Você sabe muito bem, muitas pessoas, às vezes, até dão presentes e livros O que nós entregamos é conteúdo todo dia 24 horas na sua casa E no meio desse conteúdo Eu quero apresentar para você o Superbook Ou o Superlivro em português Isso foi um desenho que nos anos 90 Foi um grande... 80 e 90 Foi um grande sucesso E agora fizeram uma versão nova em 3D É a produção cristã infantil mais cara já produzida no mundo Só para você ter uma ideia A gente estava em reuniões para fechar O contrato de licenciamento desse conteúdo exclusivo no Brasil na Boas Novas Cada episódio do Superbook custou 250 mil dólares de produção Se fosse hoje, no Brasil, quase 1 milhão 750 mil, 800 mil reais a produção de cada episódio de meia hora E a gente licenciou uma temporada inteira com exclusividade no Brasil Eu quero mostrar para você um pouco do Superbook Que vai ao ar toda sexta-feira, às 9 da manhã Veja só A palavra é eterna Palavra para nós Palavra que vive e está Superbook Toda sexta-feira, às 9 da manhã Coloca a criançada na frente da tela da Boas Novas Para ser edificado com esse produto A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Temos a honra de receber hoje no Boas Novas no ar Cantora Esther Batista Também acompanhada pelo músico Roberto Tavares Esther, obrigado querida pela presença É uma honra recebê-la aqui para a gente participar A honra é nossa, a honra é minha Eu agradeço desde já a você André E muito feliz por estar participando aqui desse programa abençoado Quem lê um pouco sobre a sua vida e a sua história E eu li, eu consigo identificar com muita rapidez Falei, olha, isso aqui é uma típica Eu vou falar assim, eu sou assembleana Assembleana atuante Porque quem sabe, quem conhece um pouco da estrutura é aquilo Bem novinho já canta, já prega, já ajuda na obra Foi um pouco assim, você nasceu num lar cristão E sempre foi muito natural para você Se, André, vou cantar, vou reger o coral cedo Foi sempre assim, muito natural na sua vida? Sim, sempre foi assim Até porque desde os meus cinco aninhos de idade Eu já cantava, louvava a Deus Eu já era filha de pastor Filha de pastores Tem cobrança aí Pastor, missionário Mas é bom ser filha de pastor Não é tão simples não O ruim é bom, mas é gostoso demais É verdade Já dormia muito em banco Já Acompanhava pai Meu Deus do céu Fazia xixi no banco da igreja É desse jeito aí É desse jeito aí Dormia no chão também, né? Porque eram Nós éramos em seis Somos em seis, né? Eram seis crianças Então Meu Deus Você é mais velha, está no meio? Não, eu sou filha Eu sou a quinta filha Ah, então Quase quase Semi-caçula A semi-caçula É Às vezes algumas pessoas se confundem Que pensam que eu sou a caçula Entendi A caçula fica meio zangadinha E todos cresceram na igreja Eram sempre atuantes Enfim Todos servam do Senhor Pastores A gente pensa que não Mas eu falo um pouco isso, né? Claro Também nasci Meu pai já era pastor Quando eu nasci e tudo Mas Existe um chamado sacerdotal Claro Para toda a família Embora a gente tenha que entender muito Às vezes filhos Que têm o seu caminho profissional e tudo Não acompanham Mas Geralmente Via de regra A família do pastor A esposa do pastor Os filhos vão junto Um toca, um canta Vai visitar a igreja E cada um faz alguma coisa São todos envolvidos É verdade Sempre envolvidos Assim como eu fui Bastante envolvida Com a música na igreja Apesar de ser assim Eu vou dizer Leiga No assunto Mas porque foi um dom Que Deus Me concedeu Como concede A tantas outras pessoas E Então assim Eu trabalhava com jovens Jovens Coral da igreja Nós tínhamos Na época Hoje ele passou Para a nossa igreja Ele era da Batista A igreja Batista Tradicional Então a nossa igreja Contratou este maestro E com o passar dos anos Eu também fui uma maestrina Ele me orientou Eu passei a reger O coral Vozes de Céu Da igreja Na cidade de Cachoeira De Tavimirim Onde o meu pai ainda Até hoje É pastor presidente lá Gente que coisa linda Que é o pastor Humberto Anos então de ministério Deve ser amado Na cidade Sim É bem amado Mas você começou A cantar também Na igreja Cinco anos Você já Enfim Acho que o pai Já cantava mesmo É Que eu acho bonito Não tem isso Um pouco de Um pouco de crianças prodígios Que cantam Cinco, seis anos de idade Sete Tem umas que pregam Eu acho tão bonito Tem pessoas que não gostam muito Eu acho lindo Quando uma criança Por mais que A terra e gravata Tenha trejeto Mas dez anos Ele está pregando Que nem esses pregadosão Eu acho lindo isso É hoje em dia Até a gente vê Hoje na internet Na época não existia É verdade Mas nós vimos Que tem crianças menores Até de três anos Dois aninhos Que já Tem uma desenvoltura Na fala E ela canta Você era uma dessas Assim Saiu da igreja Com a paz do Senhor Já tinha retórica Que cantava O fogo caía Era só pra cantar Fechava o olho Ficava lá Sabe E realmente O fogo caía Era uma coisa assim Maravilhosa Eu sempre fui assim Muito tímida Em público Na questão de me apresentar Eu me lembro que Me colocavam Em cima Uma mesa Porque o púlpito Era alto E em cima da mesa Uma cadeira E eu subia na cadeira E ficavam os irmãos Me segurando Era uma coisa bem bacana Então um pouco Com a discografia Vamos dizer assim Da Esther aqui Esse aqui é o O primeiro CD O primeiro independente Isso, o independente Que eu fiz lá no Espírito Santo Quanto tempo tem esse aqui já? Eu gravei ele em 2003 E lancei em 2004 Ok Né Aí veio o seguido desse aqui O Segredo de Esther Aí depois de cinco anos E pouquinho Veio o Segredo de Esther Que foi gravado aqui no Rio Depois de cinco anos novamente Em 2010, né Depois Gostou do mistério, né Dos ciclos de cinco anos É, vários ciclos É devagar O senhor vai trabalhando dessa forma Tem esse aqui também Depois eu gravei Um promocional Que foi tipo um demo Na verdade um CD Um demo com bônus playback E eu fiz Com o intuito de fazer um CD Mesmo que eu fiz Mas tá guardadinho lá Pra quando for A hora certa E logo em seguida Com oito meses Eu gravei Mais esse CD A qual a gravadora MK Me contratou Esse aqui é o atual Falar do céu O atual É o que você tem feito Um trabalho atual Isso, o trabalho atual Que tá muito bonito também Foto, arte, né Muito obrigada Todos, muito, muito Vamos cantar alguma coisa Vamos cantar Enquanto a gente tava ensaiando Até E eu não sei se essa é a música Que vocês vão fazer aqui agora Mas teve um negócio meio Música de salão Um bolero Pagodinho É um pagodinho É um pagodinho Mas pegou e tornou-se um bolero Um negócio bem diferente Bem gostoso É esse que a gente vai cantar agora É esse que a gente vai cantar Vamos ver um pouquinho Aquieta-te Esse é o grito de vitória Aquieta-te Aquieta-te Isso Tá bom, Cris? Veja só Aquieta-te Ela é do meu segundo trabalho Maravilha Aqui é Tati O teu Deus não é Deus de derrota Para Ele só existe vitória E semelhante a Ele Você foi feito assim Deixa, deixa pra trás Mágoas tão doloridas Um novo tempo se abre pra sua vida Do que depender de Deus Você já venceu Você já venceu Mas esforça-te Olha o caminho traçado à sua frente Quem fala que é só flores Mente Há espinhos sim Mas você tem que continuar Servo, anima-te Não dará um passo sequer sozinho Deus te leva pela mão no caminho E nesse vale Ele passa com você Por isso levante a cabeça da mágoa e esqueça Tenha fé, persevere pra que mereça Promessa cumprida Vitória, venção de Deus E graça do céu descerá Sobre sua vida Recalcada, transbordante, sacudida Do trono de Deus Presente pra você Porque Jesus tem presente, né? Para as nossas vidas Que diferente É, bem diferente É um pagode É um pagode Você mistura outros ritmos Sim Ou não? Temos aí Como é que é Tem outros ritmos também Eu sempre gostei de vários ritmos, né? Para você ter uma ideia Eu já quis Uma vez eu falei para o produtor Eu queria gravar um... Rock Não Não, rock Tem um pop rock até Que é o grito de vitória É um pop rock, né? Mas assim Eu falei que eu queria gravar um... Meu Deus Como é o nome? Aquele ritmo Não é funk, não Mas aquele... O pessoal está cantando muito Me ajuda É um reggaeton, hip hop É um hip hop É um black music Aí ele falou assim Você está doido Não combina com você Com rap no meio Porque eu acho lindo Eu acho muito bonito E são mensagens Existem os cantores, né? Que trabalham Eu tenho até um primo também Em Vitória Que ele canta Ele compõe essas músicas E eu acho bem bonito E fala bem lá De dentro da pessoa O que isso passa Mas agora Você estava até falando Um pouco do período Entre um trabalho e outro Cinco anos Que é um período até Bastante longo E para quem Começou a cantar Desde cinco anos Em igreja e tudo Gosta muito de música Ouve muita música Deve receber muita música Como é que é Depois de cinco anos Eu vou fazer um trabalho Você tem cinco anos De estoque de música De ideia De coisa Como é que é para escolher? É por eliminação mesmo? Olha, eu tenho 20 músicas 30 músicas Porque cinco anos Você recebe muito material Sim, bastante material Pensa Compõe Ou ouve Gosta Se inclina Como é que é para Pegar cinco anos E resumir Por exemplo Em doze músicas Sim A maioria dos meus Dos meus álbuns De CDs Eles são contidos Doze músicas Doze faixas Mas assim Como diz o Hudson Taylor A obra de Deus Começa difícil Torna-se impossível Então é realizado Então assim O primeiro CD Foi realizado Com muita dificuldade Demorou muito Eu também demorei Bastante Para sair dos estúdios E sair com o CD Na mão Foi uma felicidade Tremenda O começo Sempre é muito difícil Sempre E aí vieram Vindo os demais CDs Mas Assim Eu posso dizer Que todos os cantores Recebem muitos materiais Até hoje Eu ainda estou trabalhando Com Falar do Céu E eu tenho contatos Que as pessoas Pedem Procuram assessoria E falam Poxa Eu tenho música aqui Para te oferecer Para você gravar Quer dizer Eu falei Caramba Eu ainda estou trabalhando O CD Estou nem pensando Em música nova Estou ainda pensando São muitos lugares Ainda que Eu não alcancei Não pude ainda Estar ali Adorando ao rei Jesus Mas É tremendo Porque a gente vai Selecionando Eu gosto muito De músicas De letras fortes Contida à luz da palavra Lógico Mas de Assim Adoração também Tipo O Nani Tipo Ana Paula Valadão Que são músicas Lindas também De adoração Então eu gravei Várias Assim Adoração Pagodinho Forró Que o pessoal fala É de bem pentecostal Reteté É meu Deus O forró pentecostal É comigo Deixa eu fazer assim Eu vou para um rápido intervalo Na volta Eu vou mostrar um pouco Do videoclipe Do grito de vitória Do CD Falar do céu E a gente vai continuar Ouvindo também músicas Vamos ver se a gente Puxa o forrózinho Pentecostal aqui também Para a gente dar uma sapateada A gente volta já já Sai daí Estou de volta com a Esté Batista Com o novo trabalho dela Falar do céu Que está aqui na minha mão E eu quero que você conheça Também um pouco Do clipe da música Grito de Vitória É a primeira faixa Desse novo CD Veja só A igreja não se cansa Ela não vai parar Enquanto a muralha não ruirá o chão A ordem já foi dada Agora Josué Cerca a cidade E tome posse pela fé O inimigo será surpreendido Cercado por todos os lados Não irá fugir E a igreja está na posição Armada com a trombeta Do louvor e adoração Num grito de vitória A muralha cairá Se Deus está contigo Não há nada impossível Pai nessa força Agora Josué Que a muralha em sua frente Não ficará de pé Grita hoje Como o bom pentecostal Tem que ter uma música De autoridade Sai da frente Satanás Que a gente vai passar por cima É isso aí Mas também tem o forrozinho Reteté Tem Ele não pode faltar O ungido Não tem como Vamos fazer Qual é o nome dessa A música O título é O ungido Meu Deus Inclusive meu esposo Se você olhar pra ele Você vai dizer Não, ele não gosta dessa música Mas ele é apaixonado E ele fala Você tem que cantar O ungido É ungido Na igreja então O negócio pega fogo Quando vem Como é que é? É assim Ungido de Deus Comece a orar Ungido de Deus Comece a orar Ungido de Deus Comece a orar Já tem línguas de fogo Pra lá e pra cá Ungido de Deus Comece a orar Ungido de Deus Comece a orar Ungido de Deus Comece a orar Já tem línguas de fogo Pra lá e pra cá Vai derramando fogo Volta fogo Puro fogo Feito cachoeira Aqui neste lugar Aí vai embora Eu já tô aqui já Se tivesse uns três irmãos Pentecostais aqui O negócio já tava Já tava feio aqui Já tá sapatindo aqui no meio A Esther mencionou o esposo E de fato pra mim Ele gostava da língua de fogo Poxa Pra ser um homem tão Compenetrado Concentrado Se você não conhece É o pastor Iveraldo Ele foi candidato A presidência do Brasil Em 2014 Em 2014 Vai ter ano que vem É verdade Em 2014 Como é Pra uma esposa Eu posso ser uma possível Primeira dama do Brasil E assim E vê no debate Tinha grandes políticos Tava até A ex-presidente do Brasil Na sua reeleição E tudo mais Você vê O seu esposo Tá ali um dia em casa Tão comendo Almoçando junto Acorda com ele E na noite Ele tá na televisão No debate nacional Com o Brasil inteiro assistindo Posso fazer uma comparação? Meu Deus Na hora Eu me senti assim Meu Deus Parece A história da rainha Esther Da bíblia Porque a rainha Esther Que conhece a história É um romance Eu tenho um livro Como romance Essa passagem bíblica Ela era uma plebeia E Como a A rainha atual Não ouviu As ordens Do rei Soeiro Então Quer dizer Ela Foi substituída E aí Aquela plebeia Ela foi Trabalhada Há anos Até que ela Entrasse no palácio Então assim Digamos assim Que eu me senti Eu falei O que eu estou fazendo aqui Onde o meu senhor Me colocou É estranho ver Ligar a televisão E ver no debate Presidente Debatendo E pergunta É chocante né André Eu acho Eu assim Pra mim foi chocante Dá friozinho na barriga Muito Eu cara Nunca passei Pra uma situação dessa Mas quando eu vejo Ela é um jogo de futebol Do meu time E ele está 45 Ele vai perguntar E será que é gol Como é que é Uma Três Porque o debate é longo Três horas de debate E agora Sei lá A Dilma Vai perguntar pra ele Meu Deus e agora Ele vai Dá friozinho na barriga Dá friozão Eu imagino ele né Dá tremedeira Dá tudo que você imaginar Dá A barriga fica lá Com aqueles movimentos Eu falei Meu Deus Meu Deus do céu E tudo é Conforme a vontade Do Senhor É verdade É verdade E graças a Deus Por todas as coisas E nós estamos aí Trabalhando né Na obra do Senhor Independente Mande o nosso abraço E volta Se vier de novo Temos ano que vem alguma coisa Acho que é muito bom A gente tem uma representação Aquilo que a gente fala Por mais que às vezes Não dispute os primeiros lugares Mas você tem a voz ali Você tem um espaço É verdade Pra colocar um pouco E de fato Acho que o que foi colocado por ele Se tornou algo muito Essencial No debate político Como todo presencial Então acho interessante A gente galgar E estar no meio lá Pelo menos Pra deixar a nossa voz ser ouvida É verdade A gente está chegando no final Quero agradecer Muito obrigado Eu também te agradeço Eu quero agradecer também Meu maestro Obrigado por você estar aqui Tá bom É um prazer recebê-los E eu quero terminar com música Pra gente terminar Então vamos Muito obrigado Para a sua audiência E a gente vai terminar um pouco Vamos lá No refrão Com a estar cantando pra você Em todo o Brasil Que Deus te abençoe Durante toda a programação Você pode continuar ligando Pra Rede Boas Novas Pra se tornar um semeador Conosco E ajudar a fazer a Boas Novas Chegar em todo o Brasil O meu socorro Está em Ti, Senhor A minha salvação Vem de Ti, Senhor Vem de Ti, Senhor Quando grito o Teu nome E me humilho aos Teus pés Tua glória vem sobre mim O meu socorro Está em Ti, Senhor A minha salvação Vem de Ti, Senhor Pode ouvir Tu soprar